Olá, oitavo ano, bom dia, hoje sexta-feira, dia 2 de outubro, nós vamos fazer revisão sobre o nosso assunto de estatística. Então, peguem o caderno, vocês vão precisar do caderno somente na aula de hoje. O livro é um apoio, se vocês quiserem algum detalhe, esqueceram, tem alguma dúvida, trabalhando com o livro e com o caderno. Mas hoje nós não vamos fazer atividades do livro, nós vamos fazer atividade do caderno. Já conseguimos ver todo o nosso conteúdo de estatística. Depois, no mesmo capítulo, tem a introdução à probabilidade, que a gente vai ver após algumas aulas. E na aula de hoje nós vamos fazer exercícios. Então, na primeira questão, eu vou colocar uma tabela, peixe, frango, filé, lasanha e macarrão tomada. Certo? Aí tem sexta, sábado e domingo. Então, três, quatro, seis. Quatro, cinco, seis. Filé, cinco, seis, duas. Lasanha, três, cinco, quatro. E macarronada, quatro, quatro, seis. Aí nessa questão, com base na tabela, responda, qual é a média dos pratos consumidos na sexta-feira? Qual é a média dos pratos consumidos no sábado? E qual é a média dos pratos consumidos no domingo? Então, ele quer que você calcule aí as três médias, ou seja, as três médias aritméticas. Na sexta, no sábado e no domingo, certo? Então, vamos lá. Peixe, frango, filé, lasanha e macarrão. Primeiro, vamos calcular da sexta. Então, a dica que eu sempre dou é, tentem fazer sozinhos antes de eu colocar o resultado, certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro para a sexta. Ok? Três, mais quatro, média. Três, mais quatro, mais cinco, mais três, mais quatro. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Certo? Três, mais quatro, sete. Três, mais quatro, sete. Quatorze, mais cinco, dezenove. Dezenove. Quintos. Vamos lá. Dezenove. Quatro vai dar vinte. Mais três, que dá quinze. Sobra quatro. Três vírgula oito. A média da sexta-feira é de três vírgula oito. Certo? E agora, vocês já calcularam a média do sábado e a média do domingo. Vamos lá. Vamos calcular agora do sábado. Média e a equimétrica. Quatro, mais cinco, mais seis, mais cinco, mais quatro. Dividido por cinco. Né? Isso. Cinco mais quatro, nove. Cinco mais quatro, nove. Nove mais nove, dezoito. Vinte e quatro, quinto, certo? Vamos lá. Vinte e quatro, quinto. Seis vai passar. Não é isso? Seis vai dar trinta. Então, cinco é vinte e cinco. Também passa. É quatro. Põe o zero e a vírgula. Quatro vírgula oito. Foi a média aí do sábado. Ok? E agora, a gente vai calcular a média do domingo, que eu espero que vocês já tenham calculado aí. Certo? É seis, mais seis, mais dois, mais quatro, mais seis. Dividido por cinco. Certo? Seis, mais seis, doze. Quatorze. Com mais dez, vinte e quatro quintos. Então, vinte e quatro quintos é igual a do sábado. Quatro vírgula oito. Então, eu encontrei a média aritmética, certo? Da sexta, encontrei a do sábado e encontrei a do domingo. A da sexta foi três vírgula oito. A do sábado, sábado e do domingo foi igual a quatro vírgula oito. Certo? Foram iguais. Vamos agora para a questão de número dois. Questão simples, questão simples de estatística, envolvendo média aritmética, certo? Vamos para a questão de número dois. Vamos ver aí, eu vou colocar a tabela de um operário. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até a sexta. Na segunda, ele construiu quatro metros do muro, certo? Na terça, ele construiu três metros desse muro. Na quarta, ele construiu um meio de metros desse muro. Na quinta, ele construiu dois inteiros e um meio de um metro. E na sexta, ele construiu oito metros desse muro, certo? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem uma fração e um número misto. Olha aí, duas coisas. Para quem não lembra, vocês estão no oitavo ano. Então, tem que lembrar como é que se trabalha com fração e tem que transformar o número misto. Tem que se lembrar também. Então, a gente vai lembrar agora, certo? E vocês aí já podem resolver. Ele quer saber qual é a média da construção desse operário nessa semana de trabalho, né? Quatro, mais três, mais um meio, mais... Transformando o número misto, dois inteiros e um meio, como é que se transforma? Multiplica, ó. Um vezes dois, dois e soma. Um, dois vezes dois, quatro. Mais um, cinco. Cinco meios. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou somar logo essa fração aqui. Um meio, mais cinco meios. Seis meios, que é três. Então, isso aqui é três. Dez, três, mais três, seis. Com mais quatro, dez. Com mais oito, dezoito, quinto. Olha que todas as continhas eu estou deixando no quadro e vocês têm que deixar no caderno, certo? Dezoito dividido por cinco. Quinze, sobra três. Três, vírgula seis metros do muro, certo? É o que ele quer saber aí, certo? Então, nada de usar celular, nada de usar calculadora, contas feitas no caderno de matemática, certo? Então, aí, nós temos a nossa questão simples. Uma questão simples, onde apareceu uma fração e um número misto. Olha aí, envolvendo estatística. Vamos agora para a questão de número três. Questão de número três, certo? Roberto precisa trabalhar e para manter o seu carro por mês, certo? Ele recebe uma ajuda de custo e em litros de gasolina, que ele gasta por semana. O resultado eu vou colocar na tabela aqui. Esse enunciado vocês não precisam copiar, né? Só estou falando que é o enunciado da questão, mas eu vou colocar a tabela aqui para vocês calcularem a média, porque é isso que interessa. Certo? Então, Roberto, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana. Na primeira semana, Roberto gastou 22 litros de gasolina, certo? Na segunda semana, ele gastou 18 litros, na terceira semana, ele gastou 14 litros e na quarta semana, ele gastou 30 litros, certo? Então, qual é a média de litros de gasolina que Roberto gasta por mês? Então, é isso que vocês vão calcular aí, a média dos litros de gasolina de Roberto, certo? Vocês vão calcular aí a média aritmética desses litros de gasolina, certo? Então, vamos lá, média 22, mais 18, mais 14, mais 3, dividido por 4, não é isso? 4, 6, 14, 2, 3, 4, 5, 84, 84, 84 quartos, então, 21 litros. Então, Roberto gastou por mês aí, ele gasta 21 litros de gasolina. Veja que questão simples, prática, é uma questão do dia a dia envolvendo estatística, certo? Vamos agora para a nossa questão de número 4. Questão de número 4. Em uma sala de aula em que um aluno estuda, tem 25 alunos matriculados. A idade dos alunos encontra na tabela que eu vou colocar aqui e vocês vão calcular a média ponderada dessa sala de aula com base na tabela. Então, veja aí que ele já fala de média ponderada, não é mais a média aritmética pura, é a média ponderada. Então, tem os alunos e as idades, certo? 7, 8, 6 e 4. E as idades são 8, 9, 10 e 11. Então, 7 alunos têm 8 anos, 8 alunos têm 9 anos, 6 alunos têm 10 anos e 4 alunos têm 11 anos. Então, média ponderada, certo? No total, como ele quer a média, tem que ter muito cuidado, ele quer a média ponderada dos alunos. Ele diz aí que são 25 alunos. Isso, 6 e 4, 10, com 15, são 25 alunos. Então, eu vou dividir tudo por 25, que é a soma como se fosse a soma dos pesos. No caso aí, não tem pesos, mas tem idades e quantidade de alunos, certo? Então, 7 vezes 8, mais 8 vezes 9, mais 6 vezes 10, mais 4 vezes 11, certo? Então, média ponderada, 7 vezes 8, 56. 8 vezes 9, mais 7, 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 mais 8, mais 7, 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 mais 8, mais 7, mais 8, mais 7, mais 7, mais 8, mais 7, mais 8, mais 8, mais 7, mais 8, 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 mais Aqui, a sala de aula tem 25 alunos matriculados, certo? Para você não somar as idades e botar aqui, porque ele está falando dos alunos, certo? Então, são 25 alunos matriculados. Então, agora eu vou somar tudo, 56, 72, 60 e 44. Não é isso? 23. 232 dividido para 25, certo? Então, vamos fazer aí a nossa conta de dividir para ver qual é a média de alunos. Não é a média das idades, é a média dos alunos, certo? Vamos lá, certo? Ele quer saber aí a média de idade dos alunos dessa sala. Então, vamos ver se eu consigo dividir 232 por 25. Duas casas eu não posso ter que ser o próprio 232, é isso? Vezes 8, dá 200. 225, o 10 vai passar, então é 9. 225, sobra 7. 7 não pode dividir por 25, vamos ver o zero e a vírgula. 3 vai dar 75, 2. Então, 20, é isso? Como ele está falando de idade, a média aí, aproximadamente de idade desses alunos são 9 anos, certo? A operação aqui é 9,28, mas a média de alunos aí de idade é de 9 anos, certo? Essa é a questão de número 4. Agora, vamos para a questão de número 5, certo? Questão de número 5. Eu tenho aqui o aluno A e tenho o aluno B, certo? O aluno A tirou 9,5, 9, 2, 6, 6,5, 3, 7 e 2, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2, 8 notas. O aluno B tirou 5, 5,5, 4,5, 6, 5,5, 5, 4,5 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8 notas. Ele quer as notas médias de cada aluno. Então, ele quer a média aritmética do aluno A e a média aritmética do aluno B, certo? Média aritmética do aluno A e a média aritmética do aluno B, ok? Então, vamos lá. Vou somar tudo, certo? 7, 3, 10, 16, 17, 18, 19, 20. 29, 36, 45, foi a nota do aluno A dividido por 8, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 35 dividido por 8, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. A gente vai calcular. E o aluno B, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 8, 20, Certo? Vamos lá. 5, 10, 16, 20. 20, 25, 30, 35, 40, isso, 40 dividido para 8, 40 dividido para 8, eu sei que é 5, então a média aritmética do aluno B com essas notas todas foi uma média baixa 5 e 45 dividido por 8. 7, 6, 5.6, então nem a primeira média foi uma média boa, nem a segunda média foi uma média também considerada boa, certo? Nenhum dos dois alunos aí estão com média boa, o aluno A ficou com a média 5.6 e o B média 5. Vamos para a nossa última questão de classe, questão 6, certo? A questão 6 tem 15, 20, 30, 30, 40 e 50. Aí ele quer o rol, a moda, a mediana e a média aritmética. Vamos começar pelo rol, por incrível, já está no rol, 15, 20, 30, 30, 40 e 50. Já está em ordem, certo? Quem é a moda, o número que mais se repete, 30. Quem é a mediana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pega os dois do meio, 30 mais 30, dividido por 2, também é 30. E quem vai ser a média aritmética, 30 mais 30, 60, 60, com 40, 100, 150, 170, 185, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Média aritmética, igual a 185, dividido por 6. Quanto vai dar aí esse resultado? 185 dividido por 6. Quanto é que vai ser aí esse resultado? Vamos lá? Seis, dezoito, dá três É isso? Eu posso botar já direto Trinta, não é isso? Zero Sobra cinco Cinco, divide por seis Põe o zero e a vírgula Não é isso? Seis vezes oito É o mais próximo, quarenta e oito Vai sobrar É aproximadamente Trinta vírgula oito Lembrando que esse símbolo Quer dizer Aproximadamente Certo? Agora que nós já fizemos até a questão seis Nós vamos para a nossa atividade de casa Vou colocar uma questão aqui Para vocês fazerem Como atividade De casa Certo? Coloca a data E casa Para a gente fazer aí A nossa Questão de casa Qual a média Ponderada De Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Oito e nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove Sendo os pesos Cinco, 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 cinco Depois quatro, 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 quatro E dois Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito e nove Então qual a média Ponderada De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove Com os seus Respectivos Pesos Cinco, cinco, cinco Cada um Corresponde a um peso Não é isso? Cada um Numa sequência Questão um E a questão Dois Para a gente encerrar Aí Certo Dados conjuntos A e B Três, cinco, dois Seis, cinco, nove Cinco, dois Seis O conjunto B Quinze, dezoito e nove Treze, dez Dezesseis e quatorze Aí vocês vão calcular Nos dois conjuntos Vocês vão colocar O rol A moda A mediana E a média Aritmética Certo? De todos Os valores Aí Então vocês têm a questão De número um Vocês na letra A Vão fazer o rol Indicar a moda Se tiver Dizer quem é a mediana E calcular a média Aritmética E na letra B Também Certo? Então Boa atividade Bom final de semana E boa aula E eu vou Tchau 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 Obrigado.